Ele tá pedindo pra sair, ele viu? Ele fica ali, perto da porta, pedindo pra sair. Olha pra aí, olha, rapaz, inteligência. Ui, ui, rapaz, a mão sineta é um pouquinho mais baixa ali. Olha pra aí. Que coisa, rapaz. Bob Gila, ei. Olha pra cá, Bob, ei. Bob, Bob Gila, ei. Ele fica o tempo todo pedindo pra sair. Bob Gila, ei. Ei, rapaz. Bob, ei. O Bob, o Bob, vai pra cá. Bob. O Bob. Aê. Aê. O Bob. O Bob. O Bob. E tudo bom, como é que a gente ia ver?